e tem uma técnica que sempre me perguntam tá que é essa daqui inclusive esses dias atrás aí no grupo vip me perguntaram né que é essa ideia aqui quer ver ó o que que é essa ideia aqui ó tá vendo da mão direita aqui ó tá então eu vou passar isso aqui para vocês primeiro qual que é a ideia que eu tô usando aqui tá é a gente tem uma melodia então vamos imaginar que você tem uma melodia Ok então eu vou fazer aqui a melodia ó imagina os acordes as notas de passagem então então eu vou fazer aqui uma linha melódica tá e vai deixando aí sua pergunta que eu vou respondendo e aí vem para cá beleza vamos pegar essa linha melódica tá uma vai cair em dó tá vendo que a mão esquerda que tá fazendo baixo mão direita caindo na terça e depois vai cair lá menor beleza como que eu faço então para deixar isso aqui melhor melhor tá é criar aquele dueto de piano ó você vai pegar através da escala da melodia da tonalidade tá então você tem que saber em que tom a música tá tá e que escala que você tá então tô em dó beleza eu sei que eu tô em dó então tem que usar a escala de dó eu vou contar aqui ó um dois três quatro quatro cinco seis eu vou pegar uma sexta abaixo da nota da melodia tá um dois três quatro cinco seis ó viram então um dois três quatro cinco seis vai dar sempre é o intervalo tá é de uma cesta abaixo tá dentro da escala dentro da escala dentro da escala então você vai conseguir então ó para cá em dó ó ó aqui ó ó o caí lá menor ó tá vendo vou seguir na linha vou cair em fá viram que bonito ó tá William tem só essa forma de fazer isso não tá aqui eu peguei uma cesta abaixo beleza Beleza? Será que eu consigo fazer usando uma terça abaixo? Viu que bonito, ó? Tá? Então, o primeiro exemplo eu usei uma sexta abaixo dentro da escala, tá? Guardem isso. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu aqui, ó. Tá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou, usando a escala, eu posso usar uma terça abaixo, tá? Então, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, ó. Viram que bonito? Tá vendo? E aí, você consegue criar aí um arranjo aí mais pianístico aí, né? Mais requintado. Beleza? Gente, não esquece de deixar o like aí, de se inscrever aí, hein? Beleza?